E aí minha gente, povo cheiroso né, povo cheiroso na quarentena inclusive, povo cheiroso no isolamento, em casa, aonde for, o importante é estar cheiroso. E hoje eu vim mais uma vez mostrar um perfume da Casa Nacional, que é super acessível em comprar na internet, né, pra quem, as lojas estão todas fechadas, super compartilhável, que me surpreendeu e que assim, é uma casa que eu já gosto, já tenho vários e que eu amo bastante, que é a Granado. E qual é ele? O Carioca. Vou dar algumas impressõezinhas, algumas sugestões, algumas coisinhas, rapidinho, só pra gente ter um feedbackzinho dele, beleza? Espero que gostem. Então, falando um pouquinho mais da Granado, ela não usa nada, praticamente, ela não usa nada animal, tá? Então, nada com origem animal e é desenvolvido praticamente tudo sintético, praticamente não, tudo sintético, sem origem animal e já ganha mais pontos, tá? Toda a fábrica. E aí, vamos começar por esse frasco, né, super caprichado da Granado. É um toalé. A Granado é desde 1870, se eu não me engano, 1870, isso, é bem antiga. E o frasquinho, ele vem com o Cristo Redentor, vem nos morros do Rio de Janeiro e se vocês perceberem, tem como se fosse o rabo da sereia, como se ele estivesse entrando um peixinho dentro desse morro. É uma alusão a justamente esse frescor, essa maresia, esse mar, essa vibe de mar do Rio de Janeiro, tá? Esse frescor e essa vibe do Rio, certo? Então, abrindo, a gente vai abrir ele, e temos o perfume. Essa é a versão antiga dele, linda, né? Eu acho lindíssima a cor desse frasco marrom, eu acho linda a forma como ele se apresenta. CML, tá? A tampinha dourada. O borrifador, se você for ver, é um borrifador, vamos dizer, mediano, tá? A bom, particularmente. E a entrada dele. Ele é um cítrico compartilhável floral musk, tá? Ele foi lançado em 2015. E eu tô cheirando aqui. Ele tem mergamota e tem a fresia. A Granado ama a fresia. Então, a maioria dos perfumes da Granado tem a fresia, inclusive a própria fresia isolada, né? Que é uma flor bem mais, bem mais light. Então, tem esse frescor da fresia. Tem a lima, que dá esse ardidinho. E o livro vale. O jasmin, que eu não sinto tanto. Mas o jasmin é uma nota que eu adoro, talvez por isso. Tem o muget, que entra aí só como, vamos dizer, um coadjuvante. Porque o muget, realmente, é só pra equilibrar as notas. Ele, praticamente, é bem light, é bem suavezinha, tá? Tem a violeta, que dá esse ar assabonetado dele. Ele tem um ar bem assabonetado quando chega mais no dry down. Agora mesmo, uns 5 minutinhos, ele já vai começando esse ar de assabonetado. Tem o almisca, tem o sândalo, que fica mais no fundo dele, mais no final. A fava tonca e o amba, que dá esse ambarado no final. E no final, ele fica um alto atalcado, mais ambarado, vamos dizer assim. Renta a pele, renta a pele. E, vamos dizer assim, que a saída é bem cítrica. É a cara do verão, ele. É a cara do mar. É a cara do carioca, vamos dizer assim. Mar, maresia, sensação de sair do mar. Tem tipo um salgadinho nele também. É como se você tivesse saído do mar e tivesse essa refrescância da brisa. Eu sei que tem muita gente que odeia sair do mar e ficar com aquela quesila do sal, né? Mas não. Não é essa quesila do sal, vamos dizer assim. É a saída do mar e aquele cheirinho de maresia, tá? É o cheirinho de maresia em meio ao salgado. E eu acho um perfume muito bom pra recarregar as energias. Por isso que eu trouxe aqui pra vocês. A gente não tá num período pesado, tá num período bem de estresse. E assim, eu tô tentando trazer alguns perfumes que como se fosse... Digamos que perfume recarregam as energias. Mas eu tô tentando trazer alguns que melhoram a vibe da gente. Que a gente usa e dá aquele up na vida. No astral da gente. E é isso quando eu uso ele. Além de outros que a Granado tem também. Que me dá um ar de leveza. Um ar de alegria, de refrescância. Enfim. São perfumes que vocês usam e tem que reaplicar, tá? Ele cheira a limpeza, a cheiro de banho tomado. Apesar do sal, da nota de sal não. Porque ele não tem nota de sal. Mas dá aquele frescor da saída do mar. Ele dá aquele ar de limpeza. Aquele ar de banho tomado. Dá sim. Ele agora tá bem alçabonetado. Bem cheiro de... De mar. De mar não. De sabonete. Assabonetado o mar já passou. Agora entra já a violeta. O cheirinho de assabonetado. Mais ou menos. E ele foi lançado. Uma curiosidade. Ele foi lançado quando a marca fez 145 anos de marca. É como se fosse o best-seller da linha vintage da Granado. Ele é considerado da linha vintage da Granado. Justamente por fazer um tempinho já que lançou. Já foi... Não sei se foi reformulado. Mas já mudou de frágico algumas vezes. E foi a comemoração de 145 anos da Granado. Então é o poder, viu? A Granado acertou em cheio. Sem sair do ambiente. E sem sair assim da... Do trabalho. Super compartilhável pra quem agora trabalha na... Tá trabalhando na área de saúde, na intensividade. Não quer usar um perfume muito forte. Esse é o ideal. Tá, minha gente? Esse cabe muito bem a profissionais de saúde. A quem tá em casa também. Pra ficar com o astral melhor. E... É... O preço dele... Eu não vi, mas... Deve estar na faixa de... Eu vou deixar o preço aqui. Tá? Deve estar na faixa de 100. Talvez 100 e pouco. Enfim. Mas vocês encontram sempre promoção. Inclusive... A Granado tá com frete grátis. Tava até o final do mês. Com frete grátis. Por conta das lojas fechadas. E tava com essa promoção de frete grátis. Certo? É... Acho que só isso que eu tenho a falar pra ele. Não tem muita coisa pra falar. Que é um perfume... Ele começa cítrico. E vem esse... Esse cheirinho da sabonetado. Fica mais renta a pele. Ele não é um perfume que projeta, tá? Tem que ser reaplicado. Reaplicado. Tem que ser reaplicado. Então... Prepare ele pra levar na bolsa. Ou levar decante. Porque ele não vai durar a vida toda. Não vai durar o dia todo. Vai durar em mim. Dura em média de 2, 3 horas. No máximo. Estourando. Rente a pele. Depois em mim desaparece total. Então tem que ser reaplicado. É um perfume gostoso. É um perfume que vale a pena ter. É um perfume lindo. É um perfume que tem história. A Granado tem história em tudo que... Que... Que fabrica. Eu sou muito fã dessa marca. Eu não era. Mas um amigo meu. O Fábio. Acabou me viciando na Granado. E aí, minha filha. Aí o negócio desbandeirou. Enfim. Tudo que eu vejo da Granado. Eu quero cheirar. Eu quero sentir. Eu quero ter. Mas agora não, né? Deixa quieto. E... Qualquer dúvida. Qualquer coisa. Estamos aí. Estamos nos inboxes. Me fala aí se você tem. O que é que você acha. Se você concorda. Se não. São as impressões que eu tenho na minha pele. Tá, minha gente? Eu não sou resenhista. Não sou perfumista. Então... O que eu passo pra vocês são as impressões que eu tenho na minha pele. E... É... Pode ser que fique em vocês. Ou pode ser que mude. Cada pele é um mundo. Cada pele é uma hidratação. É uma... É uma... É um... É um termo diferente. Ai, meu Deus. É o horário já. São três horas da manhã, né? Em off. Vamos aqui. Abstrair. Mas... Cada pele é um mundo. Realmente. Tem um tipo de hidratação. Tem um tipo de textura. Tudo isso. Se você fuma. Se não. Tudo isso altera a fragrância. Então... Isso. Ele. É assim que fica na minha pele. E... Eu gosto muito. Tô usando muito. Ele. Muito não, né? Comecei a usar agora há pouco. Da semana passada pra cá. Pra dar uma saídinha. Comprar pão. Enfim. Fazer alguma coisinha rápido. Não correr. Alguma coisa assim. Tô usando ele. E... Recomendo. Tá? Qualquer dúvida aí... Estamos... À disposição. Tá? E segue lá o Logos por Perfume. O Instagram. Que tem muito mais novidades. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá? Que... A gente ainda... Vai passar por alguns... Alguns momentoszinhos. E... O importante é todo mundo se prevenir. Beleza? E... Perfume aí no ar. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.